Alteração do projeto do Decreto-Lei do Ministério da Educação e da Juventude no Desporto, além da atuação em burocracia, serviço e ministério refere, atuação facilita a resposta da necessidade do setor de educação no rádio a qualidade de ensino no aprendizado. Diploma apresenta o seu Ministro da Educação e da Juventude no Desporto, Armindo Maia, alteração da Hulug do Decreto-Lei nº 329 para a Rua Santuessência, Lourão Santuessinha de Fulantinho. O projeto do Decreto-Lei do Denei é a cara que introduz modificação da estrutura organizacional e do Ministério da União e do Laran. Não há menos burocracia, serviço e o União Rode Bele, a resposta será, e a necessidade será, e o setor de educação União. A Secretaria do Estado de Denei funciona ali em Lutane, não há o eficiente Lutane, a qualidade de prestação do serviço União, não consolida modelo cooperativa e a área financeira será, não há a área lá hoje financeira será, Moço. Conselho do Ministro, Moço, Há lo deliberação, quando há proposto o embaixador será, e a... e a reunião do Conselho Ministro, o Conselho Ministro mostrou a alteração da HULUC financeira. Além de nele, o Conselho Ministro mostrou o projeto de resolução governante, NB apresenta o ministro de negócios estrangeiro na cooperação Adeliza Magno, quando vai na Rancir NB se propõe para o Presidente da República a ato de ser fiel missão diplomática, Sira Herdete Alnian. Almedo Santos Ferdi Suárez, Xemén. Almedo Santos Ferdi Suárez,